Salve Capoeira! Começa mais uma edição da Capoeira Informativa. A segunda fase do concurso Unitel Power começa no dia 9 de março e vai até dia 15 do mesmo mês. O professor índio do grupo Sem Zala dos Reis foi apurado para a segunda fase e pede encarecidamente a toda a comunidade da capoeira e simpatizantes que continuem com as votações em massa. A Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira Abadá Angola realiza roda alusiva ao feriado do Dia Internacional da Mulher, no dia 9 de março, pelas 10 horas, na Avenida Alameda, sobre a organização do instrutor Kitabanga, Supervisão Geral Mestre Cobra, Mestrando Cascão e Cafuso e Coordenação Instructorinha. Capoeira Artes das Gerais apresenta Projeto Imuxi no dia 17 de março, pelas 15 horas, na Frés Marte do Cazenga, perto do Cemitério 14. Ministrantes, Instructor Wiluba, Instructor de Briga e Organização Instructor Cabaça. No passado dia 2 de março, o Grupo Sem Zala dos Reis comemorou o primeiro aniversário do Núcleo Mega Jango, que foi abrilhantado com a presença do seu presidente fundador, Contra Mestre Ourozinho, e convidados de diversas outras escolas. Vamos acompanhar as reportagens do evento com o monitor Capitão Gilberto. Estamos aqui com o mentor e o realizador desta atividade, graduado dedicado do Grupo Sem Zala dos Reis. Ele que celebrou o primeiro aniversário do seu Núcleo Mega Jango. Graduado dedicado, salve! Salve, salve! Foi fácil esta organização, manter a organização desta atividade? Na verdade, esta atividade foi fácil. As atividades que eu realizei no passado foram mesmo difíceis. Agora ganho o ritmo de organizar atividade. Como é que viu a aderência do pessoal da comunidade nesta celebração do primeiro aniversário do Núcleo Mega Jango? Bem, uma vez que é o primeiro aniversário do meu Núcleo, não sabia que fosse assim, que estaria muita gente, mas notei que foi diferente daquilo que eu pensei. Me surpreenderam mesmo em um, até a visita que se fez presente. E deu para fazer a festa, estamos a encerrar. Muito obrigado, graduado dedicado. Palavras de graduado dedicado. Está de parabéns, o Núcleo Mega Jango, em particular, graduado dedicado. Está presente o Contra Mestre Orozinho, presidente fundador do Grupo Sem Zala dos Reis. Salve, Contra Mestre Orozinho! Salve, salve! Como é que foi receber este convite do graduado dedicado, sendo que o Contra Mestre Orozinho foi o ministrante principal deste aulão? Bem, é o seguinte, apesar que estou um tempo parado na capoeira, mas agradeci o convite, deu para voltar no ativo, né? Gostei de estar aqui, e pronto, não haja mais convites, né? É, o Contra Mestre Orozinho, deu para ver aí a mandina, o dendê. O Contra Mestre Orozinho mesmo parado, ainda tem aquele molejo. Qual o segredo para ter esse molejo, mesmo depois, de muito tempo parado, não ferruja, nem nada? Qual é o segredo do Contra Mestre Orozinho? Bem, o nosso segredo é o meu, eu me vejo perrujado. Eu acredito que isso foi o esforço no passado. Foi muito esforço, muita dedicação no passado. Treinei muito, e pronto, né? Mesmo parado, aquela agilidade, acredito que não desaparece. Basta ouvir o explodir do umbiribau, então, repá, tudo pronto, volta ao ativo. Visto que é a iniciativa do graduado dedicado, né, que é nesta celebração do primeiro aniversário do grupo Mega Jam, o Senzala dos Reis, Contra Mestre Orozinho, quais são as palavras que o Contra Mestre Orozinho tem para o graduado dedicado, em particular, né? Bem, particularmente, o graduado está fazendo um bom trabalho. Continuem assim, não é? E pronto, é mesmo, já diz o nome dele, é a dedicação. É, é, dedicado, muita motivação. Está de parabéns o graduado dedicado, palavras de Contra Mestre Orozinho. Também está presente o professor índio do grupo Senzala dos Reis, na celebração do primeiro aniversário do Núcleo Mega Jam. Salve, professor índio. Salve, salve, Capulha Informativa. Professor índio, como é que viu a iniciativa do graduado dedicado? É uma alegria saber que estamos a formar capoeiristas que até o momento estão capacitados e qualificados. E quais são as palavras de incentivo que o professor índio tem para o graduado dedicado? Muita coragem, muito foco, não desisto. Ainda só o princípio, é uma das primeiras atividades. Vem muita coisa aí. Cada tempo, cada dia que passa, as coisas vão ficando um pouquinho mais apertadas. Sabendo que é uma das primeiras atividades, nunca regámos muito porque estávamos na supervisão. Mas, no decorrer do tempo, vamos ser um pouquinho mais exigentes com relação à organização. Mas, até o momento, pelo tempo e o nível de capoeira que ele encontra, correu tudo na paz. Está de parabéns. Eu sou força. Professor, deu para queimar a caloria, botando o asque e vendendo a roda. Uma imagem vale mais que mil palavras. Acredito que o senhor já está dando conta aí que esse não é um estado normal. Estamos aqui a mostrar aquele suor de energia positiva e muita alegria, com satisfação, da presença do contramestre, o presidente e fundador da nossa escola. Quais são as palavras de incentivo que o instrutor da ilha tem para o graduado dedicado? Olha, fé, foco, força e coragem. Aproveita, recebe as críticas e ignora muitos elogios. Vai te fortalecer muito mais ainda. Quando é que eu trabalho, tem muita criançada agora entrar para a capoeira. Isso faz muito bem, tirar pessoas de fora da capoeira para dentro da capoeira. Isso, na verdade, é um trabalho social em que globa tudo e é uma força daquelas. Bem grande. Salve, graduado, grande a roda. Salve, salve, boa tarde. Como é que recebeu o convite do graduado dedicado? Olha, eu já recebi o convite, na verdade, há dois meses e me sinto muito feliz por estar aqui. Apesar da distância, mas chegamos. O que é que tem a desejar para o graduado dedicado pela iniciativa desta celebração do primeiro aniversário do seu núcleo? Na verdade é que continua a dar aula, a treinar, respeitar os mais velhos, os mais novos, principalmente os seus professores. E seguir um caminho em diante, que o resto é o resto. A graduada bananeira, salve. Salve, salve, comunidade da capoeira. Estamos aqui para mais uma atividade. Ou seja, a atividade já foi realizada e estava fixe, 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 fixe. Mas hoje quem está no comando sou eu, monitor, capitão. Então... O monitor está me tirando o lugar, mas... Vai sentir o dedo bem, graças a Deus. Quais são as palavras de incentivo que a graduada bananeira tem para o graduado dedicado? É, só desejar muita força, muita força, mais dedicação e estamos juntos nessa e em todas. Salve, instrutor Cabaça. Salve, salve. É, instrutor Cabaça, como é que viu a roda? A roda teve boa, estava boa, com energia, positiva e... Graças a Deus. E como é que o convite chegou ao instrutor Cabaça? É, chegou-me a partir do organizador, do graduado organizador da escola, né? O nome me foge na cabeça. Ah, graduado dedicado, sim. É, primeiramente agradecer a ele pelo convite, depois da recepção da escola. Ok, ok. E quais são as palavras de incentivo que o instrutor Cabaça tem para o graduado dedicado? É, que continue com essa força de vontade que ele tem, não é? Está no bom caminho, também não tem mesmo como, com o professor e o mestre que ele tem, não tem como. Gostei imenso, é um graduado mesmo dedicado, é, teve boa organização e que continue assim. Então, graduado Peixinho, fala-nos um pouco sobre esta organização, você que teve para o passo com o graduado dedicado. Salve, primeiro aí pessoal, agradecer a Cava Editora, né? Agradecer também o dedicado graduado pela organização, o Grupo Cinzola sempre a surpreender. Atividade muito boa, cheia de energia, cheia de motivação, organização, top 100%. E, ah, das próximas vezes, organizem sempre assim e deu para fazer a roda, todo mundo jogou, as crianças, os mais velhos, meninas, deu para fazer acontecer. É, quais são as palavras de incentivo que o graduado Peixinho tem para o graduado dedicado? Ah, muita força, muita dedicação, continuar sempre assim na pessoa que ele é, no mundo, se for para mudar, tem que mudar para melhor e continuar também a incentivar outras pessoas no mundo da capoeira. Chegamos assim ao final, estas são as informações que temos para vocês nesta semana. Desejamos um feliz março mulher para todas as guerreiras, em especial aquelas que a cada dia se esforçam para deixar a sua realidade mais bonita. Subscreva-se no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe o seu gosto no vídeo. Eu sou a graduada Navalha e conto com vocês na próxima semana para mais informações sobre a capoeira.